E fala galera beleza? Tô trazendo mais vídeos aqui pro canal. Eu sou o WS no Beat. No vídeo? Isso é aquilo. Isso é aquilo que eu tenho aqui. Isso é aquilo que eu tenho que trazer aí no canal. Que é... Que é tipo assim. Tava naquele escala que ia acampar aí na mata, faz comida. Tava fazendo tipo aqui, pra mim casa, não é? Só que isso faz. Faz de animal. Que isso fosse legal. É uma brincadeira já. Tô aqui com alguns filhos cheios de acampamento. E cama produzido. Derramo até as coisas sem água. Com a marca. E bora lá né? Com a marca, bora lá. Mas só tá no fundo. E mudar o que né? Porque isso ficou. De rolo. E... 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 E uma água, um miojo, pênero não vou usar agora, não vou usar nem cama, nossa querida cama que é bem confortável Vamos usar só isso, e um isqueiro né mas para ir no jogo de farro, uma vela se precisar E vamos rolar né, vem galera vamos atrás dos igrejas, para ir no forno né Vai cola né, vem galera e namora, tem até um brinquedo Oxe o Tassim tava aqui, cadê ele? O Tassim tava mesmo aqui, cadê ele? Oxe, tá fazendo o que aí doido? Pega o que vai precisar Zé Vamos atacar, bora lá Ah galera, é capim seca hein, bora lá Muito bom para fogo né Temos aqui com o olho, já que fica só o isqueiro Isqueiro E vamos atacar no que? Pega o aguinho A gente tá pegando fogo, né? Vou pegar a roupa, vou botando esse dedo tapo por cima, né? Vem galera, quando já te reanjei, tá bom? Vem galera, a chão, eu vou pegar aqui, que ele veio. Ele chegou agora, né? E galera, ele vai me ajudar aqui a fazer, né? Vamos mudar aqui o primeiro bicho, né? Vamos pegar a roupa, vamos pegar a roupa, vamos pegar a roupa, né? Galera, vamos pegar a roupa, não vou pegar a roupa, não vou pegar a roupa. Vamos, mano, eu tenho uns pauzinhos que mais não deu, eu vou mandar uma amiga, calma aí. Calma aí! Mano, Claudeminho. De lá, caçam os pauzinhos, vamos lá. Por enquanto, você está certo. Bem galera, vou esperar só o Claudeminho chegar com os pauzinhos. Galera, vamos dizer, eu vou botar um saco, saquinho e uns pauzinhos ainda, né? a espécie chega ali com as cores, o Diago tá com ele tomando um pauzinho de leve. Muito pauzinho de leve. Muito pauzinho. Muito pauzinho. E aí Yuri, segura o cara aí Segura o cara, tchau Acabou de pegar o olho Vai deixar ele beijar Tem mais dois Aí Ô galera O Claudio me foi atrás de pau Aí eu, calma, eu gosto de pau Né, esse fogo, mano Vamos embora lá, né E galera Vamos deixar aí o fogo pegar mais um pouquinho Depois botar a água, pode fazer Depois botar o miojo, ó Tá muito gostoso, né, Cosme Aí vamos embora lá, galera Tá aí, ó, pega o que você Ô galera, já botei aqui, né Espera só agilizar aí pra nós Botar o miojo Né, não é isso que ela pega aí E tá queimando a sacola ali, mano Vamos botar mais pra cá, né Cadê, mano? Negócio pra botar Sai e puxar mais um pouquinho Que eu tá rodando aqui Aí eu nem gasto naquele negócio Aí eu gosto Vem galera Vem galera Nós estamos aqui do lado de mim Aqui tá Amarçando aí pra nós A gente tá aí dentro, né Mas como é que eu vou arrumar a pico O que? Como é que eu vou abrir? Fala mais alto, mano Mas como é que eu vou abrir? Pô Já sei Eu tenho a saca aqui Ah, cadê a faca? Pera aí Eu acho que eu já sei Onde é que tá Oxi A minha vida é saca Bem galera Tá Espera só mais um pouquinho aí Né Essa fumaceira, galera Por causa da sacola, tá? Bora lá Segura aí Segura aí Seguiu sim, meu viado Esse aqui entra do meu lado aqui Hoje eu até enganado Pera aí Então Bem galera Primeiro de tudo Vamos tirar o TP, né? É um negócio Pode botar tudo Bota tudo Eita Miojado Eu matei cunha não Pra mexer Aí mesmo A faca Bom galera Se esse miojo É muito sério Fica gostoso Menor do que você Eu vou trazer E também se o vídeo Bater 20 likes Por aí, né? Se vocês quiserem E Mano Nem se bater 20 likes Se vocês quiserem Eu vou trazer o outro vídeo De café Não, Cláudio Eu e a Nicole E o café Ninguém que não Bata Se tu quiser Não bata Não bata Não bata Não bata O botamento Não bata E Bom galera Tá fazendo aí Bixa já Aí A gente vai botar o tempero E ali Parece que foi uma mágica Que apareceu aí na bolsa Esses bichos aí Essas coisinhas ali Tá E aí Bem galera Eu vou botar agora o tempero Né? Mexendo Parece farofa Né? Ah Mexer que ia ter com a colher Mano Tá faltando água Mano Botei pouca água Né? Mas isso vai ficar muito bom Né? Calma Galera Nossa Minha chata pelo meu suporte Mas esse Minha chata fica muito assim Como se fosse um sopa E também é bom assim É o macarrão aqui que nós metemos Né? Mas é bom É, é bom Né? Tu tá mexendo Né? Arthur aí Mano Arthur tá mexendo pra mim O corte aqui O corte aqui do Dano Né? Arthur tá mexendo Né? Arthur tá mexendo Vem galera Já terminamos Vamos tirar do suporte Deixa o like Deixa o like E bota o... Vai Devagar Mas meu Deixa o like Deixa o like Deixa o like E até o próximo vídeo Agora eu fui Tchau 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 Tchau